E aí pessoal, tudo bem? Mais uma dica, hoje eu quero falar com você sobre cinematografia, uma dica que eu sempre uso nos meus filmes e em todo filme que você assiste, isso tá presente. Room Tom. Traduzindo em português, seria algo como Tom Ambiente. O que é isso, Jeff? Todo espaço, qualquer local que você esteja, ele vibra um som. Eu vou ficar em silêncio agora e você vai ouvir o som desse local. Beleza? Então todo lugar ele vai ter o seu próprio som. E como que a gente usa ao nosso favor? Tem muita gente que pega uma música, né, e dá o mute, tira todo o som do vídeo original e bota só as imagens em cima. O que é isso? Isso virou um clipe, tá legal? Não é um filme. Então o que que acontece? O que que é legal? Você brincar com esses áudios, diferentes áudios, né? Você tá numa imagem de dentro, com o som, corta pro jardim de fora, o som de fora do jardim, árvores balançando. Então você misturar esse som traz muita cinematografia pro teu vídeo. Deixa eu te mostrar alguns exemplos disso. Então beleza, gente. Então como que eu faço? Olha só. Eu gosto de trazer pra você a vida real. Não só teoria, tá legal? Mão na massa, mão suja de quem tá fazendo mesmo. Quando eu vou pra um casamento, o que que eu faço? Cheguei no making of, a primeira coisa que eu faço, eu ligo o zoom, coloco num canto, deixo ele gravando por aproximadamente 3 minutos. O que que eu quero com isso? Eu quero gravar o room tone, o tone ambiente, pra que eu possa usar depois em alguns momentos. Ah, Jav, mas e quando tem música? Vamos lá. 3 minutos sem música não vai fazer nenhuma diferença no making of. Você fala com a noiva, posso desligar aqui tua música rapidão só por 3 minutinhos? Essa dica é sensacional, tá? Desliga lá a música da noiva, grava esse room tone, pessoas conversando, tal, 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 depois beleza, solta. Então mesmo que depois você faça a gravação com a música tocando, você consegue substituir e ter o áudio sem a música, entendeu? Então eu uso muito isso. Vários momentos eu chego no making of, tem música, eu peço pra noiva desligar, gravo o tom ambiente e depois eu uso. Então essa é uma dica que tem que estar presente nos seus filmes e isso te abre um mar de infinidades na sua criatividade. Então seja criativo, use isso pra transições, né? Use o áudio como transição de um local pro outro, eu já falei isso em outros vídeos, tá legal? Então seja criativo, essa é a minha dica de hoje. Tom ambiente tem que estar presente no seu vídeo e usa isso com muita qualidade. Pra fazer essa captura eu uso o Zoom H6n, tá legal? Um gravador super legal, tem vários tutoriais dele aqui no canal. Se você quiser que eu fale mais sobre esse gravador, comenta aqui embaixo. Até amanhã com mais um vídeo, com mais uma dica. Bora arrumar sua melhor versão como videomaker de uma vez por todas. Valeu? Cafézinho.